Então gente, terceiro vídeo do react de domingo, eu tô aqui com a Quit Cat Do Dust, featuring Kama Itachi Este que vocês tem pedido muito, a música Bob Gente, você quer realmente que eu faça o react dela? Não é que eu tô querendo fazer chantagem não, mas comenta ela em todos os vídeos E se você quer comentar ela, vê se alguém já não comentou e vai lá e dá like Pode dar like e comentar também, que aí quanto mais vezes eu ver, mais cai pro vídeo dos react de domingo Que eu faço dentro do que a maioria tá querendo Mais uma vez é o acústico E bora ver de qual é que é Isso me lembra muito o chocolate Kit Kat Será que tem alguma coisa a ver? Será que falará de chocolate? Não perca! Depois da vinheta Ei gente, Luciano aqui E seguinte, bora ver de qual é que é dessa música bem agora Vou te mandar um depoimento no Orkut Quem sabe tu não curte uma foto do meu Ita Te ofereço um gole do meu Yakult Quem sabe nós não vira amor a primeira vista Me dá um pedaço do seu Kit Kat Eu te mostro o Zap, eu te mostro o Zap Me dá só um like pra que nós dá um match Minha vida tá um saco, sua vida tá um saco Não vou voltar mais pra rua se faz chuva Não vou voltar atrás Silêncio não faz curva Cê vem chacoalhando no ritmo da batida Sempre me afocando no fluxo dessa sentada Cê vem me arranhando enquanto vai dando mordida Sempre me molhando com essa roupa molhada Para de falar Caso esteja interessado só em terminar Para pra pensar Isso compensa, então compensa, vamos conversar Para de pensar Eu penso tanto na sua ginga, vamos namorar Comece a ginga Que nasce certo quando cê começa a balançar Sinceramente quero que o mundo queime Eu sei que você quer também A gente não é diferente Somos dois ser delinquente Fando a luz da esquina à frente Que não se importar com nada E nada se importa com a gente Nada temos a perder porque Nós dois não temos merda nenhuma É só tu e eu e você Tomando o lado oculto da lua Somos loucos como a fúria de celtas e nórdicos Tu é a valquíria que me leva ao céu Sem ir a óbito Eu sou um simples druida Preocupado e com remorso Tu é tipo a pia Só que seu canto é mais dócil Para de falar Caso esteja interessado só em terminar Para pra pensar Isso compensa, então compensa, vamos conversar Para de pensar Eu penso tanto na sua ginga, vamos namorar Comece a ginga Que nasce certo quando cê começa a balançar Para de falar De falar Para pra pensar Pra pensar Pra pensar Para de pensar De pensar Comece a ginga A ginga A ginga Ah, que pena que acabou Que pena que acabou Aí começa um outro anúncio Que pena Que pena, que pena amor Raça negra, gente, muito bom, escuta Cara Nossa, velho É a música que eu mais gostei dele Uma batidinha gostosa Dá vontade de dançar, né Fazer o Carlton Gotta use the love to get old Like everyone É Uma música legal, cara Falou um pedaço do Kit Kat Porra, velho Entrou o Kit Kat na música Fea da puta Não, legal, velho Gostei Gostei Eu acho assim, cara É muito legal Você ver que assim Tem umas músicas Que elas são mais Animadinhas, né Mas músicas que tem uma pegada Mais dançante Uma pegada mais alegre Uma pegada mais É Agradável De se ouvir Né É alegre Igual a cortina Que está voando, né Você está gravando a porra do vídeo Ela voa Quando para de gravar Ela para de voar Porque para de ventar É Deus Querem participar Senhor Participe o tanto Que quiser E fala até a questão Da paquera Né, velho Que é uma coisa Que assim E mais uma vez Ele toca no assunto Do Tinder A questão Da aproximação De coisas que assim Muitas vezes A gente Está sozinho Está triste A gente não tem ninguém A ideia de estar com alguém Nos parece algo Que nos faz mais feliz Não sei se vocês já Pararam para pensar isso Que muitas vezes A gente prefere estar Mal acompanhado Do que estar só Achando que aquilo ali Vai ser uma boa companhia Quase nunca é Mas a gente insiste Em querer que seja Ou então A pessoa realmente É uma boa companhia E você Está feliz Por estar com ela Que aquela pessoa Pôde te tirar da tristeza De uma forma Tão grande Que você pensa Que bom que ela apareceu Porque se ela demorasse Um pouquinho mais Já era para mim Que foi o meu caso Com relação a minha esposa Eu já estava definhando Desiludido Minha esposa apareceu E Entre aspas Me salvou Da da nação E cara Realmente sim E o que eu vou falar Que eu não sei Gostei bastante da música Gostei da batida Gostei da Por que parece Da química Entre os dois cantores O Danza ali Muita vontade Cantando Kamaitashi Também Gente Vocês não sabem O que é Velberan Joga aí Velberan É um gordinho Sem pescoço O filho dele Lembra muito Esse Kamaitashi Aqui Puta merda Mas enfim É isso Eu acho que é isso Espero ter me feito Entender Aqui Esse react Ele é um pouquinho Menos curto E quando a música É feliz Eu vou me refletir Sobre o que Eu vou mais Falar coisas Aqui E rir E tal Comentando a música Enfim gente É assim que eu sou É E é isso Eu vou reagir A mais uma música Hoje Então por favor Assistam Que é uma que vocês Pediram muito Que é Como é que é gente O cara O nome da música Candelabro Do Menestrel Beleza Então é gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado E nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui E nem o react De terror Ainda bem Senão eu tinha soltado Um berro aqui De todo tamanho